Alain Remix Oficial Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Com a 15 da manhã Tomando meu uísque e pensando em ti Esperando amanhã Esperando a gente ter Com a 15 da manhã Com a 15 da manhã Foi um belo e feliz Vem me fazer Vem me fazer Ser feliz Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Espalhada a seleção Na som da boca Aqui nesse quarto Só de outra sombra Imaginando Que você Sou em mim Quando me deixou Para querer Uma lice da manhã Contando o meu whisky Pensando Estando na manhã Estando na vontade de ter Fica aqui Fica aqui Fui pra ir Tem que fazer Tem que fazer Fica aqui Contando o meu whisky Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Fica aqui Fica aqui Porque eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Alan Remix Oficial 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 Oficial